Capítulo 14, verso 10. Também o tal beberá do vinho da ira de Deus. Quem beber do vinho de Babilônia, vai beber também do vinho da ira de Deus. O vinho da ira de Deus se manifestará através das sete pragas. E estes que receberem o sinal da besta serão destruídos. Beberão o quê? Do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira. E será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Queridos, estas são as últimas três mensagens de Deus para a conversão da humanidade. Olá meus amigos e irmãos, a graça é a paz do Senhor Jesus. O último apelo de Deus para a conversão da humanidade. A cada dia que se passa, os sinais da volta de Jesus estão ficando cada vez mais frequentes em nossos dias. Mas Deus tem um apelo para fazer para o seu povo. E na mensagem de hoje, nós iremos ver esse apelo com o pastor Samuel Ramos. E nós, como cidadãos do céu, devemos sempre estar com o coração aberto para ouvirmos e aprendermos mais a respeito sobre a palavra de Deus. E principalmente para que nós possamos ficar atentos aos sinais da volta de Jesus, que tem ficado cada vez mais frequentes em nossos dias. Quero convidar os irmãos a pegar sua Bíblia para que nós possamos estudar e aprender mais a respeito sobre a palavra de Deus. E também quero pedir a você que você assista esse vídeo até o final, para que você saia daqui hoje edificado e instruído com essa palavra. Se você é novo por aqui e ainda não é inscrito no canal, quero te convidar a se inscrever no canal. E se você gosta desse tipo de conteúdo, então peço que você deixe o seu like no vídeo e também compartilhe essa mensagem com mais pessoas. Fazendo isso, você estará ajudando esse ministério a crescer cada vez mais. Que Jesus te abençoe e te guarde e fique agora com o vídeo. Queridos, hoje nós vamos nos concentrar no sermão escrito pelo próprio Jesus. Foi Jesus quem escreveu este sermão das três mensagens angélicas. Os três últimos apelos de Deus para a humanidade. Convido você para abrir a sua Bíblia em Apocalipse 14. E vamos ver então estas três mensagens angélicas. Verso 6, começa dizendo Um anjo é um mensageiro enviado por Deus para anunciar esta mensagem ao mundo inteiro. E vi outro anjo voar pelo meio do céu e tinha o Evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação e tribo e língua e povo. Esta primeira mensagem angélica diz respeito ao Evangelho eterno. Evangelho eterno é o Evangelho que nasceu na mente do nosso Deus antes de criar Adão e Eva. Por isso, queridos, a Bíblia diz aqui em Apocalipse 13 e o verso 8 que o cordeiro morto desde a fundação do mundo. Você veja no capítulo 13, verso 8 E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Antes de Deus criar Adão e Eva, Deus proveu um salvador porque Deus conhece o fim desde o princípio. Ele sabia que Adão e Eva iriam pecar. Eles seriam expulsos do Jardim do Éden. E Deus proveu um salvador para a família humana. Deus, o Filho, viria como o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este evangelho que nasceu na mente de Deus mostra Jesus Cristo como o único salvador, o único caminho que nos leva para o céu. Eu sou o caminho, disse Jesus, a verdade e a vida. João capítulo 14, verso 6 Ninguém vem ao Pai senão por mim. Este evangelho eterno precisa ser proclamado para o mundo inteiro. Por isso diz aqui, para o proclamar aos que habitam sobre a terra. E a toda nação e tribo, língua e povo. É um movimento profético mundial que ousa pregar as três mensagens angélicas a todas as nações da terra. E o conteúdo desta primeira mensagem angélica diz aqui o verso 7 Queridos, o evangelho eterno não é somente a salvação em Jesus Cristo. O evangelho eterno inclui também o juízo, o juízo celestial. Existe um juízo celestial anunciado na palavra de Deus. Aqueles que recebem a Jesus Cristo como salvador não serão condenados, como diz ali em Romanos, capítulo 8, verso 1 Aquele que está em Cristo, não há nenhuma condenação para ele. Mas aqueles que não estão em Cristo Jesus como salvador e único salvador ao serem julgados neste juízo celestial eles serão condenados. Jesus é o salvador nosso intercessor nosso mediador nosso mas Jesus Cristo também é o juiz no juízo celestial Ele foi constituído por Deus o Pai para ser o juiz do juízo celestial em João capítulo 5 e o verso 22 diz que o Pai a ninguém julga mas deu ao Filho o poder de julgar Queridos, este é o evangelho eterno é o evangelho da graça da salvação pela fé em Jesus Cristo e unicamente em Jesus Cristo mas este evangelho eterno inclui também o juízo celestial conforme a profecia de Daniel 8, 14 dos 2.300 anos este juízo celestial começou em 1844 no final dos 2.300 anos e queridos, neste período de 1844 para a frente esta mensagem está sendo pregada ao mundo inteiro Temei a Deus e dai-lhe glória porque vinda é a hora do seu juízo e aqui diz e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas a primeira mensagem angélica está chamando a atenção do mundo para o criador dos céus e da terra é o criacionismo queridos batalhando contra o evolucionismo o evolucionismo nasceu na mente de Charles Darwin inspirado por Satanás escreveu o livro Origem das Espécies mas queridos no mesmo período surgiu na terra o movimento profético o adventismo pregando o criacionismo adorai aquele que fez os céus a terra o mar e as fontes das águas a única forma de adorar aquele que fez os céus e a terra Deus como criador é guardando o sábado o sétimo dia da semana porque Deus quando escreveu os dez mandamentos queridos lá em Êxodo capítulo 20 abra sua bíblia em Êxodo capítulo 20 nós vemos aqui no verso 8 até o verso 11 Êxodo capítulo 20 verso 8 e verso 11 Deus aqui coloca o sábado como um sinal um memorial da criação ele é o criador e o sétimo dia da semana lembra o mundo inteiro de que o mundo não veio a existência através da evolução mas através de uma criação especial feita por Deus e o sábado é um memorial da criação Êxodo 20 versos 8 a 11 lembra-te do dia do sábado para o santificar seis dias trabalharás e farás toda a tua obra mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus não farás nenhuma obra nem tu nem teu filho nem tua filha nem o teu servo nem a tua serva nem o teu animal nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas e agora Deus diz por que guardar o sábado por que verso 11 porque em seis dias fez o Senhor os céus e a terra o mar e tudo que anelisá e ao sétimo dia descansou portanto abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou vocês estão percebendo que Deus colocou o sétimo dia para mostrar ao mundo que Deus é o criador dos céus e da terra semanalmente ao santificarmos o sábado o dia do Senhor nós estamos dizendo que o mundo foi feito por Deus numa semana literal de sete dias de 24 horas nada de evolucionismo e sim criacionismo queridos lá na primeira mensagem angélica voltando para Apocalipse capítulo 14 então o verso 7 Apocalipse capítulo 14 aqui nós lemos então o verso 7 aqui está a primeira mensagem angélica chamando a atenção do mundo inteiro para adorar o criador dos céus e da terra Evangelho eterno inclui a salvação pela graça pela fé unicamente em Jesus Cristo Evangelho eterno inclui o juízo celestial onde Jesus Cristo é o juiz constituído pelo Pai e a norma deste juízo celestial é a lei não pode existir juízo sem lei mas a lei de Deus os dez mandamentos ela se constitui a norma do juízo celestial e queridos a segunda mensagem angélica está no verso 8 leia comigo e outro anjo seguiu dizendo caiu caiu Babilônia aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição queridos o que significa Babilônia no Apocalipse ah queridos quando você quer saber o que significa Babilônia no Apocalipse você deve ir ao Apocalipse capítulo 17 abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 17 aqui nós vamos ver uma prostituta uma meretriza sentada sobre uma besta escarlate com sete cabeças e dez chifres abra sua Bíblia Apocalipse 17 verso 1 e veio um dos sete anjos que tinham as sete taças e falou comigo dizendo-me vem mostrar-te ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas na profecia bíblica uma mulher significa igreja a mulher pura e virgem significa igreja fiel a igreja de Deus mas uma mulher prostituta se refere a uma igreja apostatada que se afastou dos caminhos do Senhor e aqui em Apocalipse 17 está falando de uma prostituta uma igreja que foi adulterada uma prostituta uma meretriz adultera ela é adultera e ela adultera as doutrinas de Jesus Cristo adulterou a verdade cristalina misturando-a com o paganismo por isso o mundo todo guarda o domingo porque ela adulterou a verdade o lembra-te do dia do sábado para o santificar que está nos dez mandamentos da lei de Deus ele foi adulterado pelo mandamento do catecismo romano que diz guardar domingos e festas vocês estão percebendo como é que esta igreja apostatada a igreja que se assenta sobre a besta escarlata com sete cabeças e dez chifres e aqui diz o capítulo 17 verso 4 e a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata esta prostituta e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição dentro do cálice dentro do cálice está o vinho o vinho da sua prostituição o vinho de Babilônia são as doutrinas adulteradas e falsas que ela está dando a beber para todas as nações para todas as igrejas todas as igrejas que bebem do vinho desta igreja que se intitula igreja mãe elas se tornam filhas de Babilônia por isso diz aqui no capítulo 17 verso 5 e na sua testa estava escrito o nome mistério a grande Babilônia quem é a Babilônia mencionada na segunda mensagem angélica caiu, caiu Babilônia é a igreja que se afastou dos caminhos do Senhor ela tem na sua testa escrito o que? mistério a grande Babilônia a mãe das prostituições e abominações da terra ela se intitula como igreja mãe então ela tem filhas e quais são as filhas da igreja de Babilônia? são todas aquelas que bebem do vinho das doutrinas adulteradas de Babilônia aqui diz no verso 6 que esta mulher esta igreja apóstata vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus e vendo-a eu maravilhei-me com grande admiração é uma igreja que matou milhões e milhões de mártires mais de 50 milhões de mártires foram mortos pelas inquisições inquisição romana inquisição espanhola todas as inquisições queridos elas tiraram a vida de mais de 50 milhões de mártires esta igreja intitulada Babilônia mistério a mãe das prostituições da terra ela está sediada assentada aonde? sobre os sete montes aqui diz no capítulo 17 verso 9 aqui há sentido quem tem sabedoria as sete cabeças são sete montes sobre os quais a mulher está assentada a cidade dos sete montes é Roma e a igreja de Roma tem a sua sede ali a bíblia aqui em Apocalipse 17 está mostrando que a igreja de Roma o papado é a prostituta de Apocalipse 17 cujo nome na testa está escrito Babilônia mistério a mãe das prostituições e abominações da terra agora queridos voltando para a segunda mensagem angélica aqui em Apocalipse capítulo 14 aqui nós lemos o verso 8 e outro anjo seguiu dizendo caiu, caiu Babilônia caiu da graça caiu do favor divino porque adulterou as verdades puras e cristalinas de Jesus aquela grande cidade Roma quem governa o mundo o mundo não é governado através de Washington DC nem através de Moscou o mundo é governado através da grande cidade Roma aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição o vinho dado a beber a todas as nações são as doutrinas adulteradas a primeira doutrina adulterada é que a Bíblia ensina que a salvação pela fé em Jesus Cristo unicamente a salvação pela fé em Jesus Cristo mas a doutrina pura de Jesus foi adulterada pela igreja de Roma porque ela ensina que a salvação vem através dos sacramentos da igreja não queridos a salvação para mim para você não vem através dos sacramentos da igreja de Roma e sim unicamente através de Jesus Cristo o Cordeiro de Deus que morreu na cruz por você quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna quem não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna 1 João capítulo 5 verso 12 e 13 portanto queridos a próxima doutrina adulterada que Roma está dando para todas as nações e para todas as igrejas do mundo é a doutrina de que o primeiro dia da semana é o dia santo no lugar do sábado esta é uma doutrina pagã porque a santificação do primeiro dia da semana como adoração ao sol Sunday dia do sol veio de Babilônia a Babilônia literal construída por Nimrod queridos lá se guardava o primeiro dia da semana como um dia santo é de lá que veio esta doutrina de Babilônia a Babilônia construída por Nimrod que foi destruída pela invasão do império Medo-Persa os Medos e os Persas dominaram Babilônia e Babilônia foi destruída mas queridos a Babilônia espiritual no Apocalipse é a igreja de Roma sediada ali na cidade dos sete montes está muito claro isso ali em Apocalipse 17 verso 9 portanto queridos a segunda doutrina adulterada é a santificação do primeiro dia da semana que é uma adoração ao sol no lugar do santo sábado o dia do Senhor conforme os mandamentos de Deus em Êxodo capítulo 20 e qual é a terceira doutrina adulterada é de que a alma do homem é imortal queridos não existe imortalidade no ser humano a palavra imortal só aparece uma vez na Bíblia e se aplica a Deus mas você e eu somos mortais Deus quando criou Adão e Eva abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 2 Gênesis capítulo 2 ele disse que o homem foi criado mortal Gênesis capítulo 2 vamos ler então o verso 16 e 17 e ordenou o Senhor Deus ao homem dizendo de toda árvore do jardim comerás livremente mas da árvore da ciência do bem e do mal dela não comerás porque no dia em que dela comeres certamente morrerás certamente morrerás você é mortal eterno é só Deus imortal é só Deus nós somos mortais e queridos foi Satanás que inventou a mentira de que o ser humano é imortal quando Adão pecou e foi expulso do jardim do Éden a Bíblia diz que Adão viveu 930 anos fora do jardim do Éden e morreu queridos então ficou provado de que o homem é mortal aí Satanás inventou uma mentira de que não morreu somente o corpo a alma é imortal não queridos a alma não é imortal é Satanás que diz que a alma é imortal veio de Satanás e não veio de Deus não veio da Bíblia percebam que foi Satanás que disse para Eva para comer do fruto proibido porque ela não morreria Deus disse que morreria Satanás disse não morrerás ele é um mentiroso mas a alma é mortal Ezequiel capítulo 18 e o verso 4 abra sua Bíblia Ezequiel capítulo 18 e o verso 4 aqui nós podemos ler com vocês Ezequiel capítulo 18 e o verso 4 Eis que todas as almas são minhas como a alma do pai também a alma do filho é minha a alma que pecar essa morrerá está claro meu querido irmão minha querida irmã a alma que pecar essa morrerá todos nós somos pecadores todos nós somos mortais queridos esta é a terceira doutrina que Roma espalhou pelo mundo todo dando a beber o vinho da sua prostituição por isso aqui a segunda mensagem angélica está falando caiu caiu Babilônia a grande cidade aquela que deu a beber a todas as nações o vinho da ira da sua prostituição não beba meu querido irmão não beba deste vinho da ira da prostituição da igreja de Roma porque estes que beberem deste vinho serão destruídos esta é a mensagem de Deus a segunda mensagem angélica portanto queridos Deus anuncia para você agora a terceira mensagem angélica no capítulo 14 de Apocalipse verso 9 e seguiu-os o terceiro anjo dizendo com grande voz se alguém adorar a besta e a sua imagem nós já estudamos isto com vocês em Apocalipse 13 a besta que subiu do mar representa o papado e a besta que subiu da terra representa os Estados Unidos da América do Norte que usarão todo o seu poder e influência no mundo para fazer com que o mundo adore ao poder papal e se submeta ao poder papal portanto queridos aqui na terceira mensagem angélica é uma advertência de Deus contra aqueles que se submetem ao papado e que se submetem aos Estados Unidos da América do Norte porque de lá vai sair a lei dominical leia de novo comigo capítulo 14 verso 9 e seguiu-os o terceiro anjo dizendo com grande voz se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão qual é o sinal que foi colocado no lugar do sinal de Deus o sinal de Deus é o santo sábado Ezequiel capítulo 20 verso 12 vamos ler Ezequiel capítulo 20 verso 12 abra sua bíblia Ezequiel capítulo 20 e o verso 12 aqui nós lemos E também lhes dei os meus sábados para que servissem de sinal entre mim e eles para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica A Bíblia explica a Bíblia O sinal de Deus é o sábado que mostra Deus como o Criador dos céus e da terra E o capítulo 20 de Ezequiel verso 20 também diz E santificai os meus sábados e servirão de sinal entre mim e vós para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus Está claro meu irmão Minha irmã que o sinal de Deus é o sábado Está na santa lei de Deus Agora qual é o sinal da besta? O sinal da besta é o primeiro dia da semana colocado no lugar do sétimo dia E também o sinal da besta está na lei dos dez mandamentos do catecismo romano O sinal de Deus está na lei dos dez mandamentos escritos pelo dedo de Deus E o sinal da besta está nos dez mandamentos escritos pela igreja de Roma Estão no catecismo romano Queridos Qual é a dúvida? Satanás transferiu a santidade do sábado para a santidade do domingo porque o domingo é adoração ao sol Sunday dia do sol Queridos aqui em Apocalipse capítulo 14 verso 9 diz E seguiu-os o terceiro anjo dizendo com grande voz se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão Este sinal vai ser imposto compulsoriamente A profecia de Apocalipse 13 mostra que ninguém vai poder comprar ou vender se não receber este sinal ou seja se alguém quiser continuar guardando os mandamentos de Deus ele será proibido de comprar e vender mas Deus o protegerá Deus o sustentará Deus proverá seu pão e sua água meu querido irmão não tenha medo não tema unicamente a Deus nós tememos porque ele é o Senhor da terra e do céu ele é o nosso Deus o Deus de Abraão de Isaac e de Jacó e somente a ele nós adoramos e nos submetemos mas aqueles que se submetem ao poder papal e também a influência da lei dominical que vai ser emitida pelos Estados Unidos da América do Norte o que vai acontecer com eles? Capítulo 14 verso 10 também o tal beberá do vinho da ira de Deus quem beber do vinho de Babilônia vai beber também do vinho da ira de Deus o vinho da ira de Deus se manifestará através das sete pragas e estes que receberem o sinal da besta serão destruídos beberão o que? do vinho da ira de Deus que se deitou não misturado no cálice da sua ira e será atormentado com fogo em sofre diante dos santos anjos e diante do cordeiro queridos estas são as últimas três mensagens de Deus para a conversão da humanidade Deus tem milhões de filhos e filhas sinceros dentro da igreja católica homens e mulheres católicos e sinceros de coração e que Deus os está chamando sai dela povo meu caiu caiu Babilônia sai a dela povo meu para que não beba do vinho da ira de Deus Deus tem também milhões de filhos e filhas em todas as igrejas intituladas filhas de Babilônia que estão bebendo do vinho de Babilônia que estão seguindo as doutrinas de Babilônia que estão guardando o domingo quando o domingo não é um dia sagrado apoiado pela Bíblia na palavra de Deus só existe o sábado o sétimo dia da semana como o dia sagrado e santo para ser observado portanto meus queridos esta mensagem que Deus está pregando para você hoje chamada de três mensagens angélicas são apelos que o Espírito Santo está fazendo a você para que se una ao povo remanescente de Deus aqueles que guardam os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus e de Jesus leia comigo então Apocalipse 14 verso 12 Apocalipse 14 verso 12 aqui está a paciência dos santos aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus isto aqui é lindo isto aqui é precioso é o convite de Jesus para você meu irmão minha irmã para se unir a este remanescente de Deus na terra que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus Cristo uma vez esta mensagem sendo pregada no mundo todo milhões vão aceitar esta verdade pura e cristalina milhões vão abraçar a Jesus Cristo como salvador único salvador e vão guardar os mandamentos de Deus conforme estão ali em Êxodo capítulo 20 os 10 mandamentos em Jesus Cristo temos a salvação e todos os que são salvos em Jesus Cristo eles terão prazer e alegria em obedecer os mandamentos de Jesus o Espírito Santo gera em você um espírito de obediência o Espírito Santo gera em você a natureza santa de Jesus que tem prazer na obediência aos mandamentos de Deus queridos depois da pregação destas três poderosas mensagens o que é que Deus mostra Deus mostra aqui em Apocalipse 14 verso 14 a volta de Jesus ó queridos depois da conversão da grande multidão depois do povo de Deus estar selado pelo selo do Deus vivo e batizado pelo Espírito Santo nós estaremos nos preparando para a segunda e gloriosa vinda de Jesus este é o sonho de Deus para você Jesus voltar com poder e glória por isso diz aqui no capítulo 14 verso 14 leia comigo e eu liei e eis uma nuvem branca é a volta de Jesus meu querido irmão e eu liei e eis uma nuvem branca e assentado sobre a nuvem um semelhante ao filho do homem é Jesus Cristo teu salvador o meu salvador que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro e na sua mão uma foice aguda Jesus Cristo volta para colher a seara de trigo ao mesmo tempo em que ele vai queimar o joio ele vai colher o trigo e levar o trigo para o céu ele vem com uma coroa de ouro e uma foice aguda na mão símbolo de colheita e agora diz o verso 15 e outro anjo saiu do templo clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem dizendo lança tua foice e cega é já vinda a hora de cegar porque já a seara da terra está madura e aquele que estava sentado sobre a nuvem Jesus Cristo meteu a sua foice à terra e a terra foi cegada queridos Jesus Cristo volta para buscar a sua igreja não a sua igreja prostituta não a sua igreja adulterada mas a sua igreja pura os que guardam os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus Cristo eu deixo estes apelos de Deus para você o Espírito Santo está falando para você ouça o que o Espírito Santo fala entregue-se a Jesus Cristo aceite-o como salvador seu único salvador e mediador entre nós e Deus e também receba de Jesus Cristo o batismo do Espírito Santo a unção do Espírito Santo que fará com que você seja obediente vivendo uma vida de obediência a salvação é pela fé em Jesus Cristo mas todos os salvos pela fé em Jesus Cristo eles vivem uma vida de obediência a Deus e a Deus somente que Deus derrame sobre você o Espírito Santo meu querido irmão e que Jesus Cristo encha o seu coração daquela paz que só ele Jesus pode dar a minha paz vos dou disse Jesus fique com a paz do meu Jesus amém se você gostou do vídeo não se esqueça de se inscrever no canal deixar seu like e também compartilhar o vídeo que Jesus te abençoe e até a próxima não se esqueça não se esqueça de se inscrever